E agora, ó, 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 acabou, era doce, mas não durou, moço. Oi! Aí, galera chegando. Cadê a unidade? Bora, dois, dois, dois. Como é pela faixa etária, a nossa é 48, a minha faixa é 48, a gente tem uma colher de chá. Mas é no tempo, 1.600 metros pra todo mundo, o tempo é maior. Pra quem tem mais idade. Cumprimos dentro do tempo do isso. Mais, mais, mais. Muito bom tá com essa idade. Tem gás, tem como falar? A sensação sai, então. Tem vinte aí, ó.